Fala Carlão, olha a estreia aqui no Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suíno Cultura. Um show de bola, não podia começar melhor, começava um show de bola aqui com o Luiz Rasquilha, ele é CEO da Inova, veio falar sobre tecnologia, sobre educação, sobre futuro. É isso mesmo Luiz, tudo bom? Tudo bem, tudo bom, prazer. Parabéns pela sua apresentação, viu? O pessoal ali, até 300 pessoas no auditório, 300 pessoas vidradas ali nas suas mensagens. Algumas tirando foto, pelo menos, é um sinal de que registraram algumas das informações. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é muito bom ter aberto, dar o pontapé de saída, esse momento de transformação que o mundo está vivendo, e deixar um pouquinho de provocação também, não chegar só aqui com notícias boas, deixar uma provocada nas pessoas. Muita provocação, eu tenho que falar o seguinte, eu tenho 54 anos, e sou de uma geração de fogão de lenha, e agora a gente está sendo obrigado a conviver com essa enxurrada de tecnologia. A gente vive justamente naquela intersecção lá que você falou. Eu queria que você me falasse um pouquinho, conta pra quem não assistiu a palestra, que mensagem que você trouxe, o que a gente faz? A gente se atira do prédio, a gente aprende a voar, como é que é? Há uns que gostam de pular do prédio em bungee jumping, só assim é que eu recomendo, mas sem dúvida é um momento de transformação. A chamada revolução industrial, a quarta revolução industrial, que é a forma como a tecnologia entrou nas nossas vidas, muito por culpa dos smartphones, no início, em 2007, mas não tem como sair disso, a gente hoje vive dependente, conectado, em redes sociais, em devices de conexão. Isso mudou o comportamento das pessoas, porque elas têm mais informação, porque elas têm mais poder, e quando você muda o comportamento das pessoas com mais informação e mais poder, você muda os negócios. E, portanto, os negócios que eram de uma única via, eu, produtor, eu, empresário, sei o que eu vou colocar no mercado, agora é diferente, agora o cliente diz o que ele quer. E, portanto, eu tenho que estar muito atento ao que o cliente está dizendo pra poder trazer isso pra dentro do meu negócio e devolver o que faz sentido ao mercado. A concorrência se globalizou, temos mais gente no mundo, as fronteiras caíram, muito por culpa do mundo tecnológico e digital, e, a partir daí, há uma mudança de atitude. A tecnologia, ela é commodity, todo mundo vai ter, se já não tem, vai ter. O grande desafio é o que eu faço com isso no meu negócio, na minha silicultura, no meu dia a dia. Porque, às vezes, a gente pode pensar, tá bom, mas isso não entra, está longe. Todo mundo fala, ah, Spotify, Airbnbs e Netflix, está longe o meu negócio. Não está, porque não é isso que é o fato. O fato é o comportamento que se alterou em função de um mundo mais conectado. Então, a mensagem foi muito em cima de o mundo está mudando, bem obrigado, já sabemos isso, mas o que eu faço com isso no meu negócio? E mostramos ali algumas tendências de agro pra deixar a provocação mais centrada no negócio de quem nos assistia. E quais são as tendências aí, Proc? Você colocou lá dez, fez oito grandes tendências. E eu queria saber o seguinte, dá pra gente dar uma palhinha, hein? Dá. A gente fala muito, obviamente, da tecnologia, o agrobusiness inteligente, o digital farming chegando, a preocupação com a questão sustentável, qualidade de vida, e um planeta é menos previsível. Tem tanta coisa acontecendo no planeta, e, portanto, a gente vê muito essa transição, essa transformação de uma coisa que era previsível, linear, planejada, para coisas que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o planeta é menos previsível, cliente mais exigente, procurando mais qualidade de vida, mais saúde, reputação das marcas e de quem está no mercado muito forte, e a tecnologia apoiando tudo isso, monitorando, disseminando e produzindo conhecimento. E vem cá, que papel que o ser humano vai ter nisso tudo aí? Porque a gente está falando ali, eu fiquei até assustado, o ser humano parece que está virando uma máquina. É o ser humano que está virando uma máquina, ou as máquinas estão virando o ser humano? São as máquinas virando o ser humano, e o futuro do ser humano é ser humano. Porque durante 200 anos, nós fomos formados para ser máquinas, e virarmos máquinas ruins, nós não somos boas máquinas. Deixar as máquinas fazer o trabalho delas, e reservar ao ser humano aquilo que é bom, pensar, criar, inovar, ver diferente, deixando a execução na mão de tecnologia que sabe fazer melhor do que a gente. E dá para comer, dá para todo mundo se alimentar com isso? Tem que dar, porque vamos ter muito mais gente no mundo. Vamos chegar a 9 bilhões, somos 7.4, chegaremos a 8, e nos próximos 15 anos chegaremos a 9 bilhões de pessoas. É gente para caramba. Agora, os hábitos de consumo e a forma como a alimentação vai ser disponibilizada, é estar em mudança também. Maravilha, e todo mundo comendo carne suína. De preferência. É isso aí. Bom demais. Falei aqui com o Luiz Rasquilha, ele é o craque, CEO da E9, fez uma palestra extraordinária aqui, nesse ótimo seminário de suinocultura brasileira. A gente vai ficando por aqui, direto da Cidade Maravilhosa.